Olá, tudo bem? Você sabe como inserir a sua conta de PayPal na dashboard da Freedom? Se não sabe, este vídeo é pra você! Antes de mais nada, se você é novo no nosso canal ou na nossa network, inscreva-se e ative as notificações para não perder nossas atualizações e novidades. Primeiramente, faça login na sua conta Freedom e clique no menu Ganhos. Depois, clique neste botão em forma de lápis e agora vá em Editar. Um código de verificação será enviado para o e-mail que tem associado a sua conta Freedom. Se por acaso não receber o código na hora, aguarde alguns minutos ou verifique a pasta de spam do seu e-mail se por acaso demorar mais do que 30 minutos. Agora, com o código em mãos, introduza-o e clique em Verificar. Na área de PayPal, clique em Configurar agora. Aqui, adicione o seu e-mail de PayPal nos dois campos e clique em Guardar. Pronto! Você adicionou ou alterou o seu PayPal com sucesso na dashboard da Freedom. Deixamos um link da nossa FAQ sobre esse assunto na descrição do vídeo. Se por acaso ainda restam dúvidas, não deixe de entrar em contato com o nosso suporte. O link para o suporte também está na descrição deste vídeo. Na Freedom te ajudamos a crescer e a melhorar o seu conteúdo.